Aponta ela! Aponta ela, aponta ela, aponta sua amiga que gostou de dar xereta Aponta ela, aponta ela, aponta sua amiga que gostou de dar xereta Ela dá lá no saco, tá na vila ideal, ela senta na piroca, tem que tá sensacional Ela dá no corte 8 e também no santuário, ela dá na mangueirinha, ela tá dando pra caralho O ritmo aqui é novo, esse é o ritmo da favela, de DJ Kobe que lançou Aponta ela, aponta ela, aponta ela Aponta ela, aponta ela, aponta ela Aponta ela Aponta ela Aponta ela, aponta ela, aponta a sua amiga que gosta de dar xereca Aponta ela, aponta ela, aponta a sua amiga que gosta de dar xereca Ela tá lá no salto, tá na vila ideal, ela senta na piroga, tem que tá sensacional Ela tá no corte e outro, e também no santuário, ela tá na mangueirinha, ela tá dando pra caralho O ritmo aqui é novo, esse é o ritmo da favela, DJ Kobe que lançou Aponta ela, aponta ela, aponta ela, aponta a sua amiga que gosta de dar xereca Aponta ela, aponta ela, aponta ela, aponta ela, aponta a sua amiga que gosta de dar xereca Aponta ela, 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 aponta ela Aponta ela, 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 aponta ela Legenda por Sônia Ruberti